E aí galera, beleza? Aqui é o Djalma da Drone Cuiabá. Vou fazer esse vídeo hoje pra vocês pra dar um pouco de uma previsão e um pouco de uma lista de desejos sobre um possível lançamento da DJI que tudo indica que ainda vai acontecer esse ano que é um drone no estilo FPV. Bom, como vocês sabem, aquele drone que é o estilo FPV são esses que vocês estão vendo aqui atrás que é aquele que a gente usa tanto pra fazer corrida quanto pra fazer voos cinematográficos no estilo FPV e FPV significa o ponto de visão da pessoa, né? Então ela seria como se fosse você dentro da aeronave. Então quando a aeronave vira, a imagem vira também, né? E esse tipo de filmagem tá cada vez mais popular. Tanto é que há um ano atrás a DJI lançou seu sistema de FPV. Não era um drone completo, mas era um sistema onde consiste em um óculos FPV e um sistema digital de transmissão de imagem que nesse caso foi algo inovador. Esse sistema da transmissão digital todo era da DJI mas ele era facilmente integrado aos drones que já existiam porque ele substituía somente o VTX e a câmera. Então esse sistema foi facilmente adotado por muita gente. No início todo mundo ficou meio sem entender pra quem que serviria. Existem algumas limitações, por exemplo, a latência desse sistema não é exatamente como a do nanológico mas é algo super aceitável algo que em números representa alguma diferença mas na prática pouquíssima diferença. Nesse último ano aí, o sistema foi direcionando ele foi baixando o seu público e acabou sendo mais adotado pra quem trabalha com filmagem pra quem utiliza o drone pra fazer filmagem, freestyle e tudo mais. Pra esse tipo de público, que basicamente são os clientes da DJI que são os videomakers esse sistema foi muito legal porque ele conseguiu entregar uma qualidade visual tanto pra quando você tá operando o drone você consegue ter muito mais informações ele consegue ver muito mais coisas na tela porque é uma transmissão digital tem uma resolução muito maior do que a analógica. E à medida que o pessoal foi utilizando, foi experimentando esse sistema eles foram ganhando confiança, reconhecendo as qualidades desse sistema e foi aos poucos adotando durante esse ano a gente viu uma crescente demanda e uma crescente utilização desse sistema muito mais, claro, lá fora onde o pessoal consegue trocar os seus equipamentos com mais facilidade mas até mesmo aqui no Brasil, muitos profissionais já estão investindo nesse tipo de sistema principalmente pra trabalhar com filmagem e junto com esse sistema também foi lançado um rádio você não necessariamente precisa utilizar um rádio da DJI você pode utilizar o seu sistema normal o seu Crossfire, o seu FR Sky tem as vantagens de ser um rádio integrado com esse sistema todo? tem, mas ele não tem a mesma potência, por exemplo, que um Crossfire e aí essa limitação do rádio da DJI fez com que ele não fosse muito adotado aí pelo pessoal porque facilmente você tem aí o concorrente um Crossfire, um R9M da FR Sky que te entrega muito mais qualidade do que esse rádio da DJI bom, e aí agora fazendo um ano já desse lançamento da DJI tá aparecendo cada vez mais rumores de um possível lançamento de um novo sistema da DJI pra FPV tudo indica que é um drone completo um drone FPV da DJI faz muito sentido nesse último ano ela viu que o pessoal aceitou esse sistema digital bom, agora após um ano de lançamento desse sistema dela que cenário que a gente tem hoje? a gente tem um cenário onde a gente tem uma flexibilidade enorme pra montar um drone mas em contrapartida a gente tem uma dificuldade enorme de conhecer qual equipamento, qual item desse funciona com qual a gente tem também uma dificuldade enorme de configuração porque, por exemplo, o Betaflight que é o sistema ali que roda, né? na controladora ele é um sistema que abrange um leque de opções porque ele não sabe qual drone que tá sendo configurado então ele tem que ser compatível com uma série de opções então se a DJI hoje entra nesse mercado igual quando ela entrou com o Phantom lá em 2014 que já era um drone muito mais pronto ele já vinha com controle já vinha montado antes disso os drones que as pessoas montavam eram basicamente os drones assim você tinha que comprar tudo e montar tudo sozinho e isso fez com que o drone se popularizasse se a DJI vem pra esse sistema agora lançando um drone FPV que seja algo fácil, amigável eu acho que vai dar muito certo e aí nesse vídeo agora eu vou falar pra vocês quais são as minhas previsões qual que é a minha lista de desejo pra esse drone da DJI no cenário atual bom, vamos lá o primeiro item da minha lista eu acredito que seja um tipo de drone ou no máximo dois onde um deles seria o principal que é aquele que a gente mais vê sendo utilizado hoje em dia que seria um drone assim ou de 5 polegadas ou às vezes me faz pensar que ela poderia partir pra algo um pouco maior tipo de 7 polegadas porque com o de 7 polegadas a gente tem a possibilidade de levar mais baterias a gente tem a possibilidade de ter mais espaço então a gente sabe que aquele módulo dela é um pouquinho maior se a gente pensar que ela vai modularizar tudo até a controladora e o ESC pode ser duas caixinhas ali um pouco mais larguinhas entendeu então o frame de 7 polegadas como o The Big Fury como o novo que tá nascendo ali te dá mais espaço pra isso como eu já montei o The Big Fury e fiz os voos e gostei demais do voo dele mesmo utilizando uma bateria de 4S então eu tenho um voo cinematográfico eu tenho respostas nada tão agressivo é uma coisa mais cinematográfica que eu acho que vai ser o estilo do drone da DJI o mais legal de tudo dos 7 polegadas que eu achei é a autonomia então mesmo carregando uma GoPro eu voei 14 minutos então pensa pra voar 14 minutos é muito legal é um tipo de drone que basicamente me fez investir tudo em 7 polegadas 5 polegadas não faz mais meu tipo sabe e ainda não utilizei uma bateria de 6S que dizem que faz com que o de 7 polegadas se torne tão agressivo tão ágil quanto o de 5 polegadas então a DJI por exemplo ela pode achar um meio termo um meio termo entre agressividade e resposta talvez ela fale ó meu drone não é tão responsível assim pra fazer aquele freestyle louco ela pode se colocar no mercado e falar ó meu drone é assim quem quiser voar assim pode comprar ele que vai ser legal e isso me faz acreditar que seria um drone um pouquinho maior pra que ela consiga até também te entregar mais autonomia autonomia é outra coisa que eu acho que ela também vai vir pra entregar mais aquele vouzinho de 5 minutos 6 minutos pra mim é algo assim que já tá meio inaceitável eu acho que a gente consegue facilmente ter mais do que isso e ela pode vir entregando um sistema prontinho aí bem casado com todos os componentes pra te entregar também mais autonomia seria legal né bom e aí quando fala 7 polegadas quando fala mais autonomia me faz pensar também que ela poderia talvez inovar no sistema de baterias porque tá cada vez mais comum a gente ver pessoas montando um pack de bateria utilizando aquelas baterias de 18650 aquelas baterias maiores um pack dessas 18650 também 4S de 6 mil miliamperes tem o mesmo peso da minha lipo de 4 mil miliamperes então vai te dar muito mais autonomia utilizando essas baterias e o estilo do voo é o mesmo nada tão agressivo quanto uma bateria lipo de 100C 120C de descarga mas pro estilo cinematográfico vai tranquilamente e te dá muito mais autonomia ela poderia talvez fazer dois modelos poderia fazer um modelo 6S pra quem quer fazer um estilo mais agressivo mas com menos autonomia ela pode fazer uma bateria 4S pra que a pessoa queira mais autonomia só que menos agressivo dá pra ela fazer assim dá pra montar desse jeito então às vezes eu penso também que ela pode entrar nesse sistema e também colocar uma bateria própria dela pra que esse sistema funcione mais harmonicamente e aí pensando em bateria própria logicamente poderia resolver o outro problema que é esse carregador genérico que a gente usa muita gente tem dificuldade com isso e até dá margem também pra erro se você colocar uma bateria ali de lipo e carregar ela como se fosse uma Leon ou uma bateria dessas 18-650 escolher uma opção errada a bateria pode pegar fogo então é uma coisa muito perigosa bom, outra coisa que eu imagino que eu acho que é até necessário pra ela entrar nesse mundo que o drone inteiro tem que ser modular ele tem que ser muito próximo ao que a gente utiliza bom, porque braços de um drone freestyle é algo muito comum de quebrar motores é algo muito comum de amassar hélice nem se fala então tem que ter um tipo de modularização a câmera a própria câmera FPV que fica na frente do drone também é muito fácil de quebrar então a gente não quer ficar amarrado a um corpo central por exemplo ou a qualquer coisa que remeta a ter que levar pra um técnico sabe ou soldar a gente quer diminuir isso se ela fizer na minha opinião algo como um módulo assim frame braços facilmente trocáveis hélices que na minha opinião pode ser algo até sem o sistema de encaixe proprietário dela pode ser algo como a gente já utiliza com porca e isso abriria também pra que outros fabricantes fabricassem hélices com os drones da DJI motores modulares quando pensa em motor o que eu imagino eu imagino aqueles plugs bananas antigamente tinha ESCs desses drones que a gente montava antes do Phantom saiam os 3 fios dos motores mas eram plugs bananas você só encaixava no ESC não precisava soldar então dá pra ser feito dessa forma então eu imagino que poderia ser um motor com 3 fios e você encaixa no outro módulo que seria um módulo quadradinho também tipo o sistema FPV dela que ela já lançou seria uma outra caixinha na frente ali do frame onde seria embutido ali dentro a controladora e o ESC teria várias entradas ali pra você encaixar os motores e uma outra entrada pra você encaixar a câmera essa mesma caixinha ali do módulo de controladora e ESC conectaria também facilmente na outra caixinha que é o sistema FPV atual que teria a transmissão do vídeo e a recepção do rádio e as antenas dessa forma seria tão modular quanto o que a gente já está acostumado só que teria ali a parte central mais fechada porque na minha opinião é a que menos quebra eu compraria tranquilamente aí uma controladora em um ESC fechado da DJI porque pra mim é uma parte bem difícil de se quebrar eu acabo vendo por exemplo mais ESC queimado e controladora queimada é por erro ali na soldagem é por soldagem mal feita então não vejo problema de comprar esse miolo ali da DJI só que o frame pode ser um frame da DJI só que ele também tem que ser modular se alguma coisa quebrar eu gostaria de tirar todos esses componentes como se fosse desmanchando um computador tirava desconectava tipo os componentes da placa mãe e colocava de novo em outro lugar gostaria que fosse assim e acho que é muito necessário que seja assim porque se ela fizer algo fechado parafusado e que ninguém possa abrir pra mim aí o mundo FPV não vai adotar esse drone dela pra mim motores hélices e frame poderia ser aberto pra terceiros ela poderia falar assim ó pra que seja compatível com o meu sistema você precisa fazer assim o assado e aí as outras marcas vão fazer coisas pra que sejam utilizadas no sistema da DJI seria interessante eu acho também que um drone desse deve vir com o GPS é outra previsão aí que eu imagino que um drone desse tenha bom, outra coisa que eu acho que tem que ter que deve ser lançado também num drone assim é continuar tendo suportes para câmera de ação pra que você consiga colocar um suporte pra GoPro um suporte pra pra que você consiga colocar Osmo Action e uma afinidade de câmeras que a gente sabe que dá pra utilizar nesses drones né uma coisa que eu imagino também que se a DJI entra com essa ideia de se tornar tudo mais amigável ela deve fazer uma configuração mais simples uma configuração que você faz ali talvez por um aplicativo no celular onde por exemplo não seja necessário configurar PIDs configurar filtros porque ela já vai ter um drone pronto um drone que é comum ela não precisa ter opções onde a pessoa vai customizar porque ela sabe que vai ser sempre desse tamanho com esses motores com essas hélices então ela consegue fechar e colocar isso aí embutido sem a necessidade do usuário ter que customizar essa parte ela pode por exemplo colocar HATES porque HATES já começa a ser uma coisa um tipo de configuração mais pessoal só que ela pode colocar isso aí de uma forma mais amigável também uma coisa que eu imagino também que deva vir nesse novo drone da DJI de FPV é um sistema de configuração pelo aplicativo porque teve alguns vazamentos aí onde eles compararam uma versão anterior do aplicativo da DJI com uma versão nova e ali tinha algumas linhas de configuração voltada pra FPV pelo que a imagem indica lá seriam como se fossem variáveis que você pode escolher pra aparecer na tela no OSD da tela que vai ser muito legal porque fica muito mais fácil de configurar do que pelo atual sistema dela que é feito pelo óculos bom e quando eu penso no formato desse drone como seria o frame dele se seria algo assim de carbono todo aberto ou seria algo mais fechadinho eu fico em dúvida em como poderia ser esse drone porque teve uma imagem que vazou recentemente que mostra um drone com um motor desse estilo um motor usando o hélice tripar só que tava tudo borrado não dava pra ver muito dava pra ver um pedaço desse motor e também dava pra ver um frame fechado sabe com algo assim que parecia um dissipador de calor ou uma tampa não sei e também não deu pra entender se aquilo ali é a frente do drone se é a traseira do drone não deu pra ver antenas então eu fiquei em dúvida bom mas de todo jeito aquela imagem me faz mais pensar que o drone da DJI de FPV vai ser um drone de 7 polegadas porque proporcionalmente a mão da pessoa que segura não é do tamanho de um de 5 polegadas eu comparei com o meu aqui de Big Fury e o tamanho dos braços ali referente a mão da pessoa é certinho no tamanho de um de 7 polegadas então né com essa imagem às vezes por ter aquele motor usando uma tripar eu acho que é um drone de FPV poderia ser esse drone mas em contrapartida aquele miolo ali fechado me desacredita um pouco sabe a DJI pode ou surpreender ou desapontar nesse ponto uma coisa também que eu imagino que vai continuar acontecendo é a venda desse sistema dela de FPV como é hoje um sistema onde você só tem a câmera e a transmissão do vídeo em digital porque te dá a liberdade de colocar isso em qualquer drone se eu não quero um drone nesse estilo que a DJI fez quero um diferente em algum ponto você pode ir lá montar como a gente já monta hoje só que tem a possibilidade de usar esse sistema dela que tem inúmeras vantagens e também seria uma forma dela estar presente em um número maior de drones bom assim que começou a surgir esses rumores todo mundo já começou a pensar né falou nossa um drone da DJI de FPV vai vir uma facada né só que lembrando quando ela lançou esse sistema dela de FPV digital era um óculos um pouquinho mais caro que o mais caro do que a gente já tinha que era o Fat Shark HDO2 por já vir com um sistema integrado com câmera ali mais o BTX e tudo mais era um pouquinho mais caro do que a maioria dos BTX que a gente tinha e aí as pessoas já de cara adotavam como ah esse negócio da DJI é muito caro na ponta do lápis fazendo as contas você tem um sistema que é pouquíssimo mais caro do que se você montasse algo top analógico assim como o Fabiano lá do canal Mundo Drone provou fazendo um vídeo fazendo essas contas pegou um HDO pegou um módulo de receptor pegou as antenas colocou uma câmera colocou um BTX tudo que a DJI entrega nesse digital colocou os mesmos componentes de uma boa qualidade no analógico e ficou 15 dólares mais caro sabe então eu acredito que ela deve se posicionar também como algo um pouquinho mais caro porque logicamente ela tem mais qualidades mais coisas do que o analógico ela vai entregar mais para a gente mas assim eu não acredito que seja nada absurdo ela deve lançar também uma segunda versão do óculos dela talvez uma segunda versão do rádio dela porque por exemplo o óculos foi muito legal muita gente gostou mas tinha um pouco de entrada de luz aqui por cima tinha a bateria por exemplo não é interna no óculos ele vem com cabinho com um conector XT60 e aí você pluga aqui do lado por baixo e esse cabo vem para o seu bolso uma coisa meio esquisita as pessoas relataram que facilmente o fio pode puxar e desligar o óculos então não seria surpresa se ela aproveitasse para lançar também uma segunda versão desse óculos melhorado e também do rádio que também algumas pessoas não gostaram um pouco da ergonomia um pouco da disponibilidade dos botões ali poderia lançar algo assim também mais próximo do que a gente já tem nesse mundo de FPV e aí como todo lançamento da DJI eu acho que não vai ser algo que vai agradar todo mundo eu acho que ela deve se posicionar num estilo de drone num estilo de voo pode ter algumas limitações talvez agressividade talvez distância sabe alguma coisa ela pode ter algum limite mas as pessoas vão colocar na balança eu tenho benefício de tal coisa mas não tenho outro vou me adequar as pessoas vão se encaixar não vai ser todo mundo que vai se encaixar seja pelo preço seja com a necessidade de trocar todo o seu ecossistema analógico mas como ela provou com o sistema digital no último ano é algo assim que as pessoas vão escolhendo à medida com que eles acham necessário com que eles gostam e o sistema vai se adaptando ao mercado e as pessoas também vão se adaptando ao que ela oferece eu imagino também que vai ter muito burburinho aí entre as pessoas falarem não, que ridículo não, que viagem sabe porque nem todo mundo encara assim como algo que pode agradar um ou outro sabe as pessoas acham que só vale para aquilo que ela teve experiência então vai ter muito hater vai ter muito barulho mas que com o tempo vai vendo todo mundo vai vendo para onde que deve aquilo lá ser utilizado sabe e o negócio vai porque a DJI não é besta ela vai lançar algo que seja algo que agregue para todo mundo não vai lançar algo limitante com um limitador assim que torne aquilo lá inviável ela sabe se posicionar no mercado bom, agora eu vou fazer uma lista aqui do que eu acho que eu gostaria que tivesse mas eu não acredito que vá ter sabe algo que eu acho que ela ou vai deixar para depois ou algo que ela não vai colocar sabe mas que eu gostaria muito que tivesse para que o drone fosse algo bem perfeito a primeira coisa é com que o rádio dela tivesse uma transmissão de 900 MHz assim como o Crossfire assim como o R9M da FR Sky pelo que o pessoal relatou o sistema de vídeo dela vai muito longe mas o sistema de rádio dela não vai muito então ela poderia vir resolvendo esse problema colocando uma transmissão de rádio em 900 MHz também uma coisa que eu viajei assim na maionese mas eu acho que seria legal é que se ela por exemplo resolvesse esse nosso problema com a GoPro porque colocar a GoPro em cima de um drone desse a gente sempre vai voar com a ideia de que essa GoPro pode voltar esbagaçada sabe se ela lançar por exemplo uma versão menor da Osmo Action talvez uma versão assim onde seja algo modular onde a gente consiga colocar só para fora do drone a parte da lente a parte do sensor e a parte do processador da imagem aquela outra parte mais eletrônica ficasse para dentro do frame sabe se a gente conseguisse algo assim que possa plugar e desplugar assim como foi aquele lançamento da Insta360 a One R onde ela tem duas caixinhas uma é a parte da lente e a outra é a parte da eletrônica da câmera e aí elas podem ser plugadas porque você pode trocar uma câmera ela tem ali um módulozinho que é uma câmera de ação ela tem um módulozinho que é uma câmera 360 e você pode basicamente plugar e desplugar para o drone de corrida faz sentido porque aí aquela coisa que estaria por fora do drone seria uma das partes mais baratas e fáceis de trocar ou assim pelo menos não faria com que a gente tivesse que trocar toda a câmera né por exemplo já poderiam lançar aí uma versão uma camerazinha uma GoPro também alguma coisa assim voltada para o FPV pensando nisso sabe pensando em algo que a gente consiga deixar meio protegido porque ali fora fica tudo muito exposto né dá medo voar com a câmera ali e daí pensando nisso eu pensei a DJI tem muitas câmeras pequenas ela tem a própria Osmo Action que não foi muito adotada não é uma GoPro então nem todo mundo não é todo mundo que usa sabe a grande maioria usa GoPro e quer continuar usando GoPro mas se ela lança por exemplo uma câmera legal tipo o que vem por exemplo no Mavic 2 ou até no Mavic Air 2 sabe é uma imagem muito boa se aquela imagem tivesse no sistema de FPV seria muito legal então poderia colocar algo assim pensado nesse ponto porque seria algo assim que as pessoas gostariam de ter uma câmera um drone FPV com uma câmera de filmagem mais bem protegida a DJI se ela pensar numa câmera FPV de boa qualidade dela nesse drone ela também tem que lançar um sistema de estabilização para que o pessoal goste porque entre usar uma câmera boa da DJI para fora do drone ou utilizar uma GoPro e tendo a possibilidade de usar o Real Stead eu continuaria com a GoPro sabe eu abriria mão da proteção para ter uma imagem mais fluida igual é o da Real Stead utilizando a GoPro e pensando nas melhorias do óculos da DJI eu acho que poderia ter também por exemplo um módulo analógico interno existe a possibilidade hoje no sistema atual no óculos atual de colocar um módulo analógico externo só que fica uma coisa muito feia fica uma gambiarra sabe fica um trem para fora aqui um módulo externo aqui feio não fica algo bonitinho e o módulo analógico não ocupa tanto espaço dá para ela pensar ali num layout ali interno que dá para colocar esse módulo analógico e já resolve esse problema o óculos pode ser tanto digital quanto analógico seria algo legal de ter essa integração bom e aí pensando na possibilidade desse drone já vir com o GPS uma coisa que seria legal seria uma forma de estar sempre monitorando sempre gravando o sinal desse GPS para que você tenha a possibilidade de saber onde que o drone caiu mesmo sem estar gravando o DVR isso aí seria muito bacana porque no caso de perda de sinal o GPS pode trazer ele de volta mas no caso de bater em uma árvore ou cair bater em alguma coisa e o drone não conseguir voltar seria uma forma de segurança para que a gente saiba onde esse drone está e é bem comum de acontecer isso daí então se o próprio óculos tivesse essa informação sempre monitorada já daria para a gente ir a coordenada direto uma limitação que existe no óculos da DJI hoje é a gravação do DVR ele grava o DVR somente com as informações da DJI que seria tempo de voo bateria mas as informações do Betaflight que você coloca lá no OSD tipo alarmes é alarmes da controladora alguma algum alerta parece que o sinal do GPS essas coisas ele não grava no OSD do óculos ele grava somente aquela informação que ele tem digital ele transmite você consegue colocar o OSD do Betaflight junto com a imagem que você recebe mas ele não grava essa informação então seria interessante que tivesse essa possibilidade de gravar tudo que você vê na tela bom e aí pensando que a DJI vai entrar com esse sistema que ela pode entrar com a controladora com tudo mais dela ela poderia colocar no OSD aqui do óculos alguns avisos inteligentes igual a gente já tem nos outros drones dela que é por exemplo aquele cálculo entre distância e bateria ele pode começar a te informar por exemplo que você está longe demais não vai ter bateria para voltar e uma infinidade de outros alertas levando em conta sempre os dados do drone os dados de tudo mais que ele tem lá para que você tenha avisos e não dê vacilos esses avisos são sempre muito úteis bom agora uma listinha do que eu acho que não pode ter nesse drone que não deve ter a primeira delas é não pode ter gimbal não faz sentido ter um gimbal num drone desse algumas pessoas cogitaram isso diante daquelas imagens que vazaram mas não faz sentido ter um gimbal porque é um voo FPV que é um voo onde a gente quer ver a câmera se mover conforme a aeronave pode ter uma estabilização para tornar aquele movimento mais suave mas ela tem que estar sempre seguindo não faz sentido ter um FPV nem para a câmera que você recebe nem para que grava em gimbal não faz sentido porque ninguém quer ter essa imagem se eu quisesse ter uma imagem estabilizada eu usava um outro drone não é feito para FPV outra coisa também é a parte móvel um gimbal é todo molenguinho é todo frágil se ele fica para qualquer lugar ali do drone seria a primeira coisa a quebrar então não faz sentido ter um gimbal esquece isso não vai ter de jeito nenhum uma coisa também que eu acho que não deveria ter é um frame fechado um frame todo fechadinho assim sabe uma caixinha tipo um MF para agregar peso e não vai trazer muito benefício não tem nada que precisa ficar tão fechado desse jeito a gente já entende que nesse tipo de drone a gente quer ter as coisas mais fáceis acessíveis a gente quer ter um frame leve um frame que na minha opinião tem que ser de carbono porque se você tentar fazer em outro material e fazer essa essa carenagem em volta dele não faz benefício não pode ser todo aberto pode ser de carbono pode ter uma forma um pouco diferente para abrigar todos esses componentes mas fechado não fechado só teria peso a mais uma coisa também que eu acho que não precisa ter que não deveria ter é uma câmera FPV que já grava em 4K como a gente já tem outras opções no analógico para mim esse tipo de coisa não precisa ter porque nunca vai ser uma câmera que vai ter toda a potência de gravação quanto uma câmera dedicada a gravação se não for algo assim tão bom quanto uma GoPro não vai ser adotado não vai servir para nada quebra um galho fica legalzinho mas não é algo que substitui uma GoPro bom uma coisa que eu acho também que não deve ter a DJI não deve fazer é tentar fechar esse drone FPV com a utilização da Osmo Action porque a Osmo Action não teve aceitação a imagem dela deixa a desejar demais a tonalidade das cores do preto do tom de pele uma série de coisas depois veio o lançamento da GoPro 8 que veio com muito mais coisas melhores então não foi aceito não tenta travar não o DJI não tenta fazer com que empurrar a Osmo Action junto não porque se tentar fazer isso o povo não vai gostar bom então essa é minha listinha de previsões e desejos que eu acho que poderia ter um drone de FPV da DJI é algo assim que eu fiquei esperançoso fiquei muito animado que exista porque eu acredito que assim como a DJI já fez uma infinidade de melhorias nesses drones de filmagem revolucionou todo esse mercado criou esse mercado fez tão bem que nem concorrentes direito ela tem se ela chegar nesse mundo da FPV querendo colocar a marca dela ali ela consegue fazer muito bem feito e pode trazer benefício pra todo mundo tanto pela quantidade de pessoas que vão entrar pela facilidade quanto também por exemplo definir um padrão sabe se ela consegue fazer esse drone dela ser o tipo mais vendido mais usável ela cria um ecossistema e esse ecossistema beneficia a gente por exemplo entre comprar mais peças com mais facilidade porque vai ter muito mais peças dela girando por aí peças usadas peças novas vai ter por exemplo a facilidade de encontrar dicas de encontrar pessoas tirando dúvidas reviews tutoriais acessórios compatíveis com as coisas dela então a gente sabe que tudo que é o mais vendido do mundo quando a AXA consegue centralizar tudo em uma coisa assim única a gente acaba tendo muito mais opções e informações daquilo pra gente esse ecossistema aí trazendo mais usuários e mais atenção pra um único produto beneficiaria todo mundo porque tendo o dinheiro a DJI vendo que tem procura pra aquilo ela vai sempre investir dinheiro ela vai sempre investir em inovação e acaba que todo mundo vai ganhar com isso queria que vocês colocassem aí nos comentários se vocês concordam se vocês discordam qual o ITI que você acha que não tem nada a ver ou que você tenha certeza que pode vir num drone da DJI se você pensou alguma coisa diferente deixa aí também nos comentários dá um like nesse vídeo coloque esse vídeo aí também num grupo de drone que você conhece pra gerar uma conversação lá pra ver o que eles vão falar sobre um possível drone da DJI e pelo que indica pelo que dizem nos rumores aí parece que assim lá por setembro a gente já vai ter alguma coisa que seria um ano exatamente um ano após ela lançar o sistema de FPV dela então dá pra acreditar que tem algo aí mesmo acontecendo e que se vier tomara que seja bom pra todo mundo né beleza espero aí que tenha gostado dessa prosa aí algo que me fez pensar e imaginar algumas coisas eu queria colocar aí pra vocês já tentando adiantar alguma coisa beleza obrigadão aí por assistir até mais